A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão Estamos diante da transição planetária verificando inúmeros falsos profetas inúmeras mensagens que os espíritos se passam por nomes de entidades superiores e querem nos trazer recursos imediatos, facilitações baseiam-se na mistificação, escondendo-se em outra personalidade para assim ganharem concurso, ganharem respeito, credibilidade A doutrina espírita, graças a Deus, meu caro ouvinte vem nos apontando os recursos facilitadores, didáticos, pedagógicos para que não nos permitamos a essas incursões de valores que só porque é uma comunicação, só porque veio de um fenômeno não significa que não deve ser analisada, julgada, observada principalmente nas suas consequências morais se essa mensagem está realmente nos trazendo apontamentos de trabalho, de educação do espírito de esforço, de compromisso pessoal se está apoiado nos ensinamentos do Cristo qual é a fonte? de onde vêm as comunicações apócrifas? meu caro ouvinte, você sabe o que é uma comunicação apócrifa? vamos esclarecer esse conceito esclarecendo o conceito apócrifa significa desprovida de autenticidade que não pertence ao autor a quem se atribui no livro dos médiuns, capítulo 34 nós temos as dissertações espíritas e o sub-item comunicações apócrifas foram várias comunicações que Allan Kardec inseriu no finalzinho do livro dos médiuns para nos demonstrar algumas características de palavras, de ideias, de condições imediatistas de promoção pessoal de valores apontando o misticismo sobrenatural o terror ou medo e até mesmo condições de credibilidade exigida para que se façam credores das nossas condições de receptividade e apoio a essas entidades que como nós são todas necessitadas de luz e precisam das energias de sentirem-se como encarnados desenvolvendo aí o início de um processo obsessivo então Allan Kardec vem nos ensinar que de fato a facilidade com que algumas pessoas aceitam tudo o que vem do mundo invisível sob o palio de um grande nome é que anima os espíritos embusteiros então veja que não é o nome do espírito não é porque o nome é conhecido que se tem uma obra que apontou como recurso essa identidade que vai nos fazer com que haja credibilidade do invisível a lhes frustrar os embustes é que todos devem consagrar a máxima atenção mas a tanto ninguém pode chegar se não com a ajuda da experiência adquirida por meio de um estudo sério daí o repetirmos incessantemente estudai antes de praticar-des porquanto é esse o único meio de não adquirir desexperiência a vossa própria custa assinado Allan Kardec então aqui nessa orientação de Allan Kardec em um nível dos médios nós temos essa diretriz do codificador que é preciso estudar é preciso realmente buscar a compreensão dos valores da comunicabilidade dos espíritos entendermos a mediunidade buscarmos na literatura espírita dos espíritos superiores da psicografia de Francisco Cândido Xavier de Ivone do Amaral Pereira de Divaldo Pereira Franco porque trazem a comunicação baseada em uma obra sustentada pelo amor, pela caridade pelo desvelo em favor do bem e do amor ao próximo então a fonte é segura e aí o estudo nos proporciona ferramentas para fazermos essas distinções como Kardec está dizendo se formos buscar diretamente a prática a nossa custa a experiência pode ser dolorosa e sem referencial sem uma fonte segura para nos estabelecer convicção e segurança nós vamos certamente cair nas mãos desses espíritos que desejam enganar para manter conexão e dizerem-se os grandes emissários celestes exigindo condições para que sejam aceitos constrangendo-nos basicamente o sentimento a vibração que eles trazem realmente é o ponto principal para a identidade dos espíritos não somente o que escrevem porque as palavras podem ser escritas podem ser faladas e trazerem um cunho de verdade porém basta uma única inverdade para que todo o conjunto seja questionado e portanto a identidade desse espírito também no próprio livro dos médiuns no capítulo 24 que trata da identidade dos espíritos nós vamos encontrar recursos esclarecedores para nos auxiliar nessa condição de fazer distinção da verdade da impostura dos falsos profetas dos verdadeiros espíritos que nos trazem a luz do esclarecimento baseado no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o item 263 desse capítulo 24 já dissemos que os espíritos devem ser julgados como os homens pela linguagem de que usam suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhes são desconhecidas pelo estilo pelas ideias por uma imensidade de indícios enfim verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes polidas ou mal educadas superficiais profundas frívoras orgulhosas sérias levianas sentimentais e etc então veja que indicação favorável para fazermos distinção observarmos as características da personalidade pelo que a pessoa expressa nas suas ideias e fazer essa construção de idealização de quem realmente se trata quais as características basicamente quais são as consequências morais da instrução dessas pessoas que escreveram essas cartas assim também com os espíritos devemos considerá-los correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas então veja a instrução de Allan Kardec nós não sabemos de quem se trata nunca vimos a pessoa então precisamos observar com atenção as suas palavras os recursos da sua linguagem as características da sua instrução os valores morais que ele traz nessa escrita nessa comunicação nessa carta e começar a fazer uma ideia do que se pensaria do seu saber do seu caráter se ele escrevesse tais coisas pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado esta frase aqui no livro dos médiuns foi colocada em destaque está em itálico vamos repetir a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado então já é o cartão de visita do espírito a linguagem que ele vai apresentar as palavras o tom da conversa as intenções os valores morais ele continua os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas como também as dizem em termos isentos de modo absoluto de toda trivialidade então em nenhum momento o espírito superior será trivial e em nenhum momento ele será informal ele será totalmente íntimo provocando risos ou trazendo anedotas ou trazendo soluções imediatas os espíritos superiores sempre nos apontam recursos para o trabalho e nos mostram o quanto é desafiador a reforma íntima mas o quanto existe de mérito por esse esforço então eles não apresentam facilitações eles não demonstram condições favoráveis não fazem distinções não nos fazem elogios porque nós somos espíritos gravemente comprometidos com as leis de Deus somos aqueles enfermos da alma que Jesus afirmou mas temos Jesus como médico então eles sempre apontam Jesus como médico sempre nos convidam a reflexão ao estudo a observação eles se predispõem a serem testados porque não vão apresentar melindre eles não vão apresentar reações eles não vão demonstrar raiva insatisfação desconforto se nós os questionarmos então nós temos que substituir essa falsa idolatria aos espíritos superiores para não nos permitirmos que venhamos a ser vítimas da própria ignorância por melhores que sejam essas coisas se uma única expressão denotando baixeza as macula isso constitui um sinal indubitável de inferioridade com mais forte razão se o conjunto do ditado fere as conveniências pela sua grosseria a linguagem revela sempre a sua procedência quer pelos pensamentos que exprime quer pela forma e ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade bastará conversermos algum tempo com ele para apreciarmos então vamos continuar com esse raciocínio já já no próximo bloco sobre a identidade dos espíritos e as mensagens apócrifas a rádio rio de janeiro está apresentando mediunidade e obsessão participe do programa mediunidade e obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de moisés santos a rádio rio de janeiro está apresentando mediunidade e obsessão apresentação moisés santos caríssimos ouvintes da rádio rio de janeiro voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje estamos analisando as mensagens apócrifas que está muito relacionada com a mistificação porque a mistificação é quando um espírito se passa por outro e a mensagem apócrifa é uma mensagem cuja autenticidade não é verdadeira e não se trata do comunicante que assim apresenta sua identidade então estamos buscando no livro dos médiuns o recurso da identidade dos espíritos e as instruções de Allan Kardec nas mensagens apócrifas das dissertações mediúnicas do livro dos médiuns para aprendermos um pouco mais adquirirmos os recursos destas distinções estamos vivendo um momento de pandemia e muitos querem respostas facilitações recursos imediatistas e acabam se permitindo a essas conjecturas hoje temos a participação do nosso querido amigo Cristiano Moreira que nos enviou uma mensagem dizendo Moisés Santos querido há uma mensagem na internet circulando por vários grupos falando sobre condições facilitadoras e gostaríamos que você nos esclarecesse a esse respeito muito obrigado querido amigo Cristiano Moreira por toda a tarefa de amor que você tem realizado pelo convívio pelo auxílio na técnica na operação nos valores da comunicação um grande amigo que vem nos apontar essa mensagem que está circulando na internet segundo espiritualistas entre os dias 26 de julho e 8 de agosto abre-se um portal para o novo ciclo e os espíritos pedem que não entremos em vibrações de medo raiva etc mas em vibrações harmônicas de fé confiança e amor para ajudarmos o sucesso de uma passagem para o novo estágio a orientação da alta espiritualidade de nosso lar aconselha que pelos próximos dias aumentemos a vibração em nossos lares hoje a partir das 23 horas já sentiremos a presença dos espíritos de alta vibração que estão sendo encaminhados pela ordem samaritana para começar a limpar a energia para o novo ciclo que se iniciará em breve essa orientação não se refere a situação política entre parênteses mas ao ciclo energético humano curas ocorrerão perdões serão encaminhados a paz começará a ser semeada partindo desses poucos lares conseguiremos estabilizar e potencializar a energia necessária para transmutação assinado Dr. Adolfo Bezerra de Menezes entre parênteses as iniciais em letra maiúscula ELB caríssimo Cristiano Moreira nós podemos garantir que essa mensagem é uma mensagem apógrifa não se trata do Dr. Bezerra de Menezes porque segundo sua característica nunca o Dr. Bezerra de Menezes constrangiu a modificação das características dos nossos sentimentos para serem automatizados e permitir que haja uma conexão de facilitação para que tais portais se abram então vemos aqui nessa proposta uma proposta imediatista uma facilitação e através de um constrangimento exercer então um recurso facilitador principalmente quando ele fala que curas ocorrerão como se a cura dependesse exclusivamente de uma ação energética de uma abertura mágica de um suposto portal perdões serão encaminhados aqui a ideia parece que a justiça divina passou a ter realmente ocorrências de denúncias de processos que estão em andamento e precisam de juízes para conceder ou não o perdão então nós sabemos que o perdão não é condicionado porque Deus ele não condena e nem absolve pelo contrário está sempre disposto a usar de misericórdia e é o processo educativo reencarnatório que nos auxilia no processo natural de crescimento e maturidade para que nós possamos fazer essa escolha então o perdão nasce do coração que deseja libertar-se do mal não é uma concessão divina então se Deus perdoa nós temos também que considerar que Deus foi ofendido que Deus está alterado e desequilibrado por conta das ações equivocadas do homem então aqui está bem claro uma condição antidotrinária totalmente fora dos padrões dos ensinos de Jesus com relação ao uso do perdão que ele é incondicional e que nós devemos exercê-lo em favor de nós mesmos para nos libertarmos do mal então ele diz que a paz começará a ser semeada mas Jesus disse que a paz está dentro de nós nós não encontraríamos no mundo mas sim na construção do reino dos céus então vemos aqui a imposição também da ideia de que estamos diante de uma comunicação da alta espiritualidade do nosso lar então algo constrangedor algo que se impõe foi necessário que o espírito dissesse qual é o seu título para que houvesse credibilidade então como é que vamos deixar de ter vibrações de medo se ainda temos essa necessidade se passamos por essa condição como é que vamos deixar de ter esses valores para vibrar harmonicamente e estabelecer o concurso dessa ação que passa agora a depender de nós espíritos enfermos e necessitados então outro constrangimento gravíssimo é essa ideia de limpeza como se a humanidade fosse suja como se os recursos da inferioridade humana causassem e determinassem as condições dos valores e que esses valores passam a impedir a presença dos espíritos superiores e da ação da divindade em nossas vidas então realmente meu caro Cristiano Moreira essa mensagem não é do doutor Bezerra de Menezes meus queridos ouvintes vamos analisar com muito critério com muito cuidado não nos permitamos estabelecer conclusões apressadas nas mensagens não é porque alguém nos passou uma mensagem no whatsapp ou no facebook não é porque houve uma comunicação não é porque o espírito disse que é o título daquele honorário arauto do evangelho que nós temos tanta confiança e carinho que a mensagem não tem que ser analisada então vamos nos isentar de todo o espírito de sistema de toda a ideia de sobrenatural como solução mágica vamos nos afastar dessa condição de misticismo porque tudo isso nos afasta das leis de Deus e nos coloca na ilusão fantasiosa de resolução prática e facilitadora e meu caro ouvinte vamos concluir com muita segurança a reforma íntima ela não é fácil ela exige muita determinação muito esforço muito compromisso com o bem muita consciência despertada para realmente termos o mérito dessa conquista não são portais que vão abrir as condições da paz nem os perdões que serão concedidos sem nenhum esforço da nossa parte busquemos o exemplo maior do Cristo que se entregou em holocausto a crucificação sem merecer a condenação para mostrar as mulheres de Israel que elas não deveriam chorar por Jesus mas por elas mesmas e por nós que viríamos adiante porque Jesus sabe da grande necessidade que nós temos então não nos permitamos aos espíritos embusteiros aos falsos profetas que nos prometem facilitação mas aos espíritos superiores que nos convidam ao trabalho ao desenvolvimento do bem ao esforço constante da reforma íntima e ao mérito dessa conquista pela determinação pela coragem da fé estudando e nos fortalecendo hoje e sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo e chegou o momento de você receber a mensagem ao seu coração Mensagem ao coração Do livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier o capítulo 118 Ante a Palavra do Cristo As palavras que eu vos disse são espírito e vida Jesus João capítulo 6 versículo 63 Em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra impressionando multidões entretanto falam em âmbito circunscrito ainda ainda quando se façam ouvidos em vários continentes Dante define uma época Camões exalta uma raça Shakespeare configura as experiências de um povo Voltaire exprime determinada transformação social A palavra de Jesus no entanto incende lavores artísticos joias literárias plataformas políticas postulados filosóficos fórmulas estanques dirige-se a todas as criaturas da terra absoluta oportunidade estejam elas nesse ou naquele campo de evolução É por isso que a doutrina espírita a reflete não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso a maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores Os ensinamentos do mestre dos princípios espíritas cristãos constituem sistema renovador indicação de caminho roteiro de ação diretriz no aperfeiçoamento de cada ser Quando os manuseis não te julgues assim apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza junto da qual devas tão somente chorar seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te com os próprios erros Além das lágrimas aprendamos igualmente a pensar a purificar-nos a reerguer-nos e servir A necessidade da alma é semelhante a sede ou a fome ao desajuste moral ou a moléstia que são iguais em qualquer clima A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão ao fator equilibrante e ao medicamento que são fundamentalmente os mesmos em toda parte No trato pois de nós ou dos outros é forçoso não ouvidar que o próprio Senhor nos avisou que as suas palavras são espírito e vida Emmanuel para os nossos corações meu caro ouvinte que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo ecoe para sempre em nossos corações em nossas inteligências e que possamos fazer essa distinção que essa doutrina nos ensina a fazer a distinção entre o bem e o mal Muita paz um grande abraço e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão